Amigos seguidores do canal do Jaiuto Rio Drone que nos segue, nos acompanha, se inscreve, deixa um like Então nós aqui pela cidade Nova Viçosa fazendo um voo com o drone Mavic Air 2 Aqui mostrar algumas coisas aqui pra vocês, vocês já viram esse vídeo aqui de Nova Viçosa Mas não custa nada a gente mostrar mais uma vez Então nós aqui pela cidade Nova Viçosa, sul da Bahia Aqui mostrando aqui a cidade hoje, não está muito bonita, está o tempo bem nubrado por aqui Caindo algum chuvisco Então vai nós aí, fazendo aquele voo Aqui a saída que vai pra Mucuri, a 30 km é Mucuri Depois sai mais 60 km, sai a 101 Então nós aqui, dando umas voltas por aqui A gente está aqui no Beira Mar, a água hoje está um pouco meia suja, tá Não está aquela água azul muito bonita, mas dá pra mostrar pra vocês, tá Não custa nada a gente relembrar os vídeos que a gente já fez aqui Mais uma vez, a gente vai mostrar aí Vou dar uma volta até aí mais embaixo Os amigos seguidores do canal aí Meu amigo Salvador, que assiste a gente direto Salvador tem um restaurante aí na saída que vai pra Telflatone Aquele abraço meu amigo Salvador Meu amigo Geraldo Nascimento também Canal no Youtube Delina, que eu, Geraldo Marli Primeliana do Portugal Nelsino Rio Branco do Acre E várias outras famílias, Gonçalves aí também Que nos acompanha Minha filha Kelly, Kenia Nego Andes A minha esposa Elisete também, que está junto nos vídeos Mostra aí pra vocês Logo aqui embaixo tem uma praça Chama Praça do Pau Fincado Da minerada boa aí A minerada, o pessoal de Goiânia Eu vejo mais pessoas de lugar aí Logo aí na frente tem a Praia do Lugar Comum Tem um... Muito bom aí Na época de final de outubro já começa o movimento Aí a Praça do Pau Fincado Tem um... Tem um pau fincado aí Um pau bem grosso Aí enfiaram a tora de pau aí Muito bonitinha a cidade Nova Viçosa, tá? Qual o pessoal está cuidando aí A Avenida Nova vai ficar muito bonita Vai ter cara nova e Nova Viçosa Deixa aquele abraço a todos vocês, tá? É um prazer receber a todos no meu canal Do Jair, do Video Drone Pessoal do Brasil, fora do Brasil Sejam todos bem-vindos É um prazer ter vocês por aqui Poder mostrar, tá? A nossa city A gente já mora aqui Pertencente a Nova Viçosa Há quase 50 anos Então É um prazer, tá? Gosto muito daqui Falta alguma coisa Que nunca tem um lugar perfeito pra gente Mas é muito bom Viver aqui no sul da Bahia Lugar gostoso de morar Lugar tranquilo Então muito bom aqui Tá Nova Viçosa Bastante prânio por aqui Lugar muito, muito bom de se viver E vou levar vocês até Lá no centro Que é a Praça da Baleia Depois dá uma rodada por lá Aí vocês vão conhecer Nova Viçosa De perto, tá? A todos os visitantes aí Se inscreve Deixa um like Comenta também Comentar ajuda muito, tá? Comentar ajuda a consertar Às vezes algumas coisas Que deixou de fazer A gente procura Consertar Mas então Tá aí Cerrando o vídeo Que ele abraça a todos Uma boa tarde Bom final de semana Bom início de semana Que o Papai do Céu Nos abençoe sempre Muita paz e saúde Que ele abraço Moçada Que Deus Assim nos abençoe Dê força e paz e saúde Pra nós Continuar fazendo nossos vídeos, tá? Que ele abraço Já aí outro vídeo Drone Dê força e saúde 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 Dê força e saúde